Hugo, nono clube da carreira, começou há mais de 10 anos, como é que tem sido esta adaptação uma nova realidade, a realidade do trofete? É diferente, cada experiência é uma experiência, o certo é que aqui tem encontrado boas condições de trabalho, as pessoas são simpáticas, a adaptação eu acho que é sempre fácil, as pessoas são abertas, eu também sou uma pessoa, não sou nada reservado, portanto, fácil de entrar em qualquer tipo de grupo e tem sido, até agora tem sido muito agradável aqui a minha experiência na trofete. Já leva nove jogos pelo trofense, como é que tem sido em termos de equipa e o relacionamento com os colegas e com o próprio treinador, com o Tlipo? Muito bem, até agora muito bem, eu sinto que pouco a pouco as minhas condições físicas vão melhorando, as minhas prestações também são cada vez melhores e está a ir um pouco ao encontro de quem eu procurava nesta experiência. Tenho ganho motivação, tenho ganho esta condição física, tenho-me divertido, agora só falta mesmo um aspecto desportivo, com os resultados que apareçam, que me sejam mais favoráveis, para que eu possa dizer que a experiência é de facto 100%... Portanto, está a ser uma experiência de gozo pessoal, por assim dizer? Está, está, sinceramente está. Eu sei e sabia de antemão que a situação que ia encontrar na trofa não era a mais fácil, já o tinha acontecido em Coimbra, quando fui para o Altair para Coimbra, mas também sei que estas situações me fazem crescer muito e eu, de certa maneira, dá-me um certo gozo, é óbvio que estar nesta situação não tem muita piada, não é, mas dá-me um certo gozo conseguir alcançar os meus objetivos quando as condições não são as mais favoráveis. Mas admito que é um baixar de expectativas, por exemplo? Já tinha estado mais baixo quando estive sem jogar durante seis meses, portanto, visto positivamente, da maneira como eu gosto de ver as coisas, mas eu acho que cresci um bocadinho, porque estando sem jogar, assim nem para outra ofensa, não, mas o certo é que, lá está, as expectativas que eu tenho vão sempre ajustando à realidade. Eu também não sou uma pessoa que diga, eu, para o ano, vou estar no Real Madrid. Não porque sei que isso seja uma situação muito difícil de acontecer devido ao passo que teria que ser dado. Então, claro, daí eu vou ajustando os objetivos, vão sendo ajustados com a realidade que vive. Falou nesse período que esteve desempregado, não é, pode-se dizer mesmo assim, depois de Ciro-Douglonenses. Como é que surgiu o convite do Toro Fiense? Teve alguma... A influência, o Tulipa teve muita influência, porque eu, na altura, para manter a forma, comecei a treinar com o Estoril. Na altura, o Tulipa era treinador do Estoril e, pronto, eu vi a maneira como trabalha, vi a personalidade que ele tem, a maneira como gera o grupo e isso agradou-me, de certa maneira. E, na altura, quando me contactou, eu, um pouco, por conhecê-lo, por saber como trabalha e, também, por procurar nesta experiência, a experiência que tive em Coimbra, associei ali um bocadinho os fatores e pareceu-me ser aceitável. Mas foi... Estar tanto tempo sem jogar foi uma... Falta de oportunidades ou foi uma opção sua, até? Não foi a opção ter estado os primeiros seis meses que estive, porque eu fui a operar no joelho, em janeiro, e, portanto, o final da época no Bounense não o pude fazer. Estive, nesse tempo, estive parado, obrigatoriamente, por uma lesão que me foi provocada, mas, depois, sim, acabou por ser um pouco a opção, porque eu não me decidia, sinceramente, na altura que não cheguei a acordo com o Bounense, eu pensei que estaria em condições de aceitar qualquer tipo de proposta vinda de estrangeiro. A verdade é que as propostas foram chegando e eu nunca me consegui convencer a ir a jogar por outros países, Romênia, Cipres... Que é um destino que tem sido seguido por muitos... Eu acho que nunca apareceu o convite que eu, de facto, gostaria de ter aceito. Surgiu-me uma oportunidade dos Estados Unidos, em termos sociais e económicos, era uma situação muito agradável, mas, depois, faltava o fator desportivo, indo para os Estados Unidos, era um pouco o terminar da carreira, não há mais progressão, pelo menos, do meu ponto de vista. E, portanto, pensei muito nessa situação, mas acabei por não me decidir. E, entretanto, apareceu esta situação do trofense, falei, foi também uma decisão familiar, porque teríamos que vir para o Norte, viver, e com um filho de 3 anos e meio, já se tem que pensar em outras coisas também, mas o certo é que, pronto, tomámos esta decisão e, até agora, estamos satisfeitos por tê-la tomada. Tem 28 anos, vai fazer 29 em Maio. Durante este período, alguma vez pensou em terminar? É aquela hora que é feira? Já algumas vezes estive com desgostos, muitos, infelizmente as lesões sempre me fazem pensar nas partes negativas que tem o futebol. Abandonar. Eu estive, na altura, quando saí de Braga, estive também 6 meses sem competir, fiz fisioterapia com António Gaspar e, nessa altura, eu sempre pensei, se eu não voltasse a estar bem como eu gostava, eu poderia ter essa possibilidade, porque competir não estando a 100%, acaba por não estar eu satisfeito, a crítica acaba por não ser boa e, portanto, não era propriamente aquilo que eu procurava. Pensar assim nunca, aliás, até pela falta que o futebol me faz, acho que era uma decisão muito difícil para tomar, porque com 28 anos, lá está, ainda me parece que tenho muito caminho a percorrer. O que é que se imaginava a fazer, se terminar essa carreira? Tem alguma profissão que... Não sei, sinceramente, não sei. O certo é que eu sou uma pessoa que se dedica muito à família, quando tenho tempo, normalmente passo sempre com a família e passava um pouco por aí, pela situação familiar, mas em termos de trabalho, não sei que ocupação iria ter. Não sei se gostaria de estar ligado a qualquer âmbito de futebol, o caso de diretor, treinador, formação para treinador, não sei, sinceramente não sei. Não pensei muito sobre o assunto. Durante aquele período que saiu do Boulenço, não que não vou com o Boulenço, até até jogar na trofécia, teve as coisas no exterior, o que é que andou a fazer mais? Eu, nessa altura, basicamente, foi aproveitar... Desligou-se um bocado o futebol? Desliguei, desliguei. Gostava-me ver os jogos, lá está, a ausência com o futebol, porque eu habituado a jogar como profissional desde os 16, mas já o futebol sempre foi a minha vida, não sei fazer outra coisa, e, portanto, sempre baseei os meus horários no futebol. De um momento para o outro, vejo-me sem esses horários. Acaba por ser um pouco complicado, mas aproveitei, foi também na altura do verão e tudo, parecia que eram umas ferras prolongadas, ao fim e ao cabo. Mas a situação, depois do historial, comecei a ter os horários de treino normais, a única ausência era, de facto, o jogo ao fim de semana, que aproveitava para ter uma vida normal, de um comum trabalhador, que tem o fim de semana livre e pronto. Estava a dizer que não via jogos, nem sequer pela televisão? Não, não, não. Desliguei completamente, sim. E, aliás, eu não sou uma pessoa que seja muito de ver jogos. Por exemplo, se está a dar um jogo que tenha algum amigo, sim, vejo, não propriamente por seguir o futebol, por ver se não está bem, mas não sou uma pessoa de seguir muito o futebol, sinceramente. Chegou outra ofensa e, cinco jogos depois, derrotou o Benfica. Esse foi o ponto mais alto da sua passagem por aqui até agora? Ou seja, fizemos três pontos aí, foi importante. O mérito, tivemos muito mérito na forma como defrontámos o Benfica. É certo que, nestes jogos, quando há uma equipa pequena que joga contra uma grande e consegue pontos, há sempre mérito da equipa grande. E acaba por se valorizar mais essa situação do que, propriamente, dar valor a quem conseguiu os pontos. Em todo o caso, foi um momento alto que nós tivemos. Não só eu, como profissional, mas a instituição em si, o Trofense nunca tinha ganho a Benfica. Foi uma festa grande. Mas nós não ficamos por aí, porque nós precisamos de muito mais pontos, não é? Precisamos de muito mais feitos. Mas foi, sem dúvida, se calhar o momento mais marcante até agora. Ter empatado no Dragão, da maneira como o fizemos. Tivemos, já se tiveram várias oportunidades para fazer golmos. A bola temava a entrar e melhor para nós. Mas são, de facto, momentos que marcam a história do clube. Hugo, tem um passado ligado ao Benfica. Ainda lhe é especial enfrentar o Benfica? Eu julgo, sim. Eu sempre assumi que era especial enfrentar o Benfica. O certo é que, claro, quanto mais jogos faço contra o Benfica, mais normal passa a ser a situação, porque, de facto, quando a primeira vez que joguei contra o Benfica, que foi com o Futebol Clube Porto, para a Supertaça, aí sim, aí eu senti, de facto, uma ansiedade grande, porque era o Benfica, um certo gosto pelo jogo. Agora, acaba por ser cada vez mais um jogo normal, sendo o Benfica uma grande equipe e com o respeito normal que nos merece sempre as equipes. Falou no empate no Dragão, a seguir à vitória sobre o Benfica, tivemos agora o Clássico. Qual das duas equipas é a caixa que está mais forte, o Porto ou o Benfica? Nós apanhámos os clubes de maneira diferente, ou seja, o Benfica jogou em nossa casa, o fator casa foi-nos favorável, as condições no nosso estádio são diferentes do que aquelas que encontramos ou encontraremos no Estado da Luz, por exemplo. O certo é que eu imagino que o Futebol Clube Porto, quando vier jogar à trofa, terá o mesmo estilo de prestação que teve o Benfica. É difícil de fazer comparação. Se tivéssemos jogado, por exemplo, fazer comparação entre o Benfica e o Sporting, será mais fácil, porque joguei contra as duas equipas em casa. Não sei, sinceramente, aquilo que tenho visto do campeonato, parece-me o Benfica com mais capacidade para poder ser campeão do que outros anos. O Futebol Clube Porto mantém essa capacidade, a consistência que tem sempre. Isso é o que faz com que chegue sempre no final dos campeonatos à frente, porque é consistente. Mas o que eu temo mais é a forma do Benfica, às vezes, a regularidade que possa ter durante o campeonato, porque, de facto, o Benfica faz bons jogos, grandes jogos, e depois, quando o momento se espera, o Benfica tem a trofação, e, portanto, aí é um bocadinho diferente do que eu tenho visto o Futebol Clube Porto. Uma vez que estamos a falar do Benfica, é impossível não lembrar a sua saída do Benfica, que foi um passo arriscado. Visto pelos adeptos, não foi um passo muito correto. Voltaria a fazer o mesmo hoje? Eu, sinceramente, sim. Ou seja, eu se pudesse evitar a maneira como sair do Benfica, teria evitado. Voltaria a sair nessa altura, porque passei por experiências maravilhosas em Espanha, foi, de facto, uma fase muito feliz da minha vida. Se eu pudesse evitar a maneira como rescindico o Benfica, ou seja, o facto de ter rescindido o Benfica, tê-lo-ia feito. Agora, o certo é que a situação levou-nos a tomar estas decisões, o facto de eu estar em negociações com o Benfica, a pressão que era feita por parte do Benfica para que os valores ficassem mais baixos, a da minha parte, para que os valores fossem mais elevados, tudo isto, depois houve um conflito entre ambas as partes e aí foi o que fez com que eu sentisse que em determinada altura não tinha condições para estar num estado de luz, até porque foi de tal maneira uma influência tão grande, aquilo que foi dito sobre mim aos olhos das pessoas, que eu já na rua, já as pessoas me criticavam, eu na altura ainda representava o Benfica, portanto, achei que não tinha na altura condições e, pronto, optei por ter ido para a Espanha. Passaram 10 anos sobre a sua saída. Um pouco mais. Pois, 10 anos? Não, 10 anos. 99. Foi, é, está bem, 10 anos. Como é que acha que é visto hoje pelos adeptos do Benfica? Eu acho que, por exemplo, a imagem melhorou um pouco a partir do momento em que tudo o que aconteceu com o Presidente na altura, com o Valente Avedo, o facto das pessoas terem percebido que houve ali muitas situações que não estavam corretas por parte do Presidente, eu acho que isso ajudou um pouco a melhorar a minha imagem. Em todo o caso, sei que há muitas pessoas que ainda hoje me veem como o mal da fita e alguns certamente me irão ver toda a vida, mas não é assim, eu gostava que não tivesse essa opinião minha, mas também não, já tentei explicar, mas não me vou esforçar mais porque, sinceramente, eu quero andar para a frente com a minha vida. Hoje temos alguns jogadores jovens que também têm ambições para sair, tivemos o caso agora da Mundial Veloso com o Sporting, tem algum conselho para lhes dar, uma vez que já passou por isso? Na altura perguntaram-me quando o Moutinho falou que gostava de sair do Sporting. Eu acho que é perfeitamente normal que um jogador tenha vontade de outros objetivos, de representar outros clubes, mesmo o fator económico ser muito mais favorável noutros clubes, isso é essa situação é normal. É óbvio que se o puderem fazer de acordo com o clube e que seja favorável para ambas as partes, melhor, porque ao fim e ao cabo, depois, vai-lhes acontecer como aconteceu a mim, isto é um pouco cruel, mas é verdade, as pessoas, o clubismo existe e depois não é só para quando se fala-se, bom, isto é, eu já sou visto como uma má pessoa só por ter feito o que fiz e ao fim e ao cabo foi uma situação mais de trabalho do que propriamente de demonstração do meu carácter ou da minha personalidade. Portanto, se o puderem fazer, se puderem sair melhor para eles, porque certamente vão aprender outras coisas noutros sítios, mas se tiverem a oportunidade de o fazerem de acordo com o clube, melhor. Se o de Benfica foi para a Espanha, disse que foi uma experiência bastante boa, mas presumo que não se imaginava jogar na segunda liga espanhola. Não, inicialmente quando fui para a Espanha, não. Tinha na altura, o Atlético-Marie formado, uma grande equipe, tinha jogadores internacionais, de facto de qualidade havia, mas as coisas não começaram a resultar logo a partir dos primeiros jogos, depois houve intervenção jurídica no clube, houve uma certa instabilidade na parte da direcção, nós também os resultados não eram os melhores e o facto é que quando quisermos começar a avançar a situação, quando teríamos que dar uma resposta mais positiva, não conseguimos fazê-lo. É certo que não me esperava jogar na segunda divisão, em todo o caso, eu quando descemos, eu disse que gostava de ficar no clube. A grandeza do clube, ou seja, o clube mesmo na segunda divisão, tinha uma presença de 55 mil pessoas no estádio, portanto é qualquer coisa extraordinária. O facto de eu estar na segunda divisão, o mediatismo que tirou ao clube o estar na segunda divisão e não participar na primeira, foi mal, foi mal em termos da minha carreira, mas contrastou um pouco com aquilo que eu vivi, com as sensações que tive, eu fiz no Atlético de Madrid no primeiro ano, não me lembro quantos jogos fiz, mas à volta de 20 e claro, 28 salvo erro, no segundo ano já fiz 30 e poucos, portanto participei muito nos jogos, as coisas correram bem e o facto, a demonstração está, que eu fui vendido depois para o Paris Saint-Germain, sendo uma equipa de segunda divisão por valores bastante elevados. Essa saída deixou, essa passagem para o Paris Saint-Germain deixou de algum modo aliviado para deixar a Espanha na segunda divisão? Não, ao contrário, eu fui um desgosto grande que tive deixar o Atlético de Madrid na altura mesmo estando na segunda divisão. Eu fui feliz em todos os aspectos, em Espanha, a situação desportiva correu muito bem, aliás, eu fui chamado à seleção nacional estando na segunda divisão e eu previa coisas boas em Espanha. O facto é que o clube não tinha capacidade financeira para continuar a me manter porque os ingressos das televisões não eram os mesmos, a situação do clube não era a mesma e então jogadores com possibilidade de serem vendidos, eu estava nessa lista e apareceu uma situação de Paris, interessava o clube. A mim também me interessava porque era, de certa maneira, eu vi o Paris Saint-Germain como um trampolim, havia a possibilidade de jogar num clube mediático a nível europeu e não ser um clube final, não ser um Real Madrid, não ser um Manchester United, pois a partir daí o que é que se vai querer mais, não é? E então o Paris Saint-Germain pareceu-me a melhor opção. Em todo o caso não foi o Aliviar porque eu estava muito, muito bem em Espanha. Sim, foi mais uma necessidade do que vontade própria. Foi mais uma necessidade porque a minha vontade teria sido ficar em Espanha. Foi para a França, chegou a um clube com vários nomes sonantes, entre eles o Ronaldinho e o Chate, tinha ouvido falar neles? Na altura não, não. O curioso é que quando cheguei todos, aliás era notório que só se falava do Ronaldinho. Depois, a partir do momento em que comecei a treinar com ele, comecei a perceber que havia ali qualquer coisa de especial. De facto, a qualidade era notória. Como eu disse, essa equipa tinha o Anelka, o Ococha, o Ainsa, mas não foi campeão. Isso foi um daqueles casos em que os nomes... Aliás, não foi campeão e ficámos longe de o ser. De facto, neste primeiro ano, não me lembro, se talvez ficámos em novembro no posto, não me lembro de ter subido mais. Bem, não tenho a certeza, nesse ano, em todo o caso, sei que a prestação não foi a melhor. É certo, está mais comprovado que grandes nomes não fazem grandes equipas, mas a experiência foi boa. Infelizmente, até nesse ano, tive a minha primeira lesão já em Março, quando também já tinha feito mais de 20 jogos. Até estava a ser uma época agradável, mas pronto, lá está. A partir de Março, tive que deixar de jogar, voltei só no ano seguinte e pronto. E aí prejudicou-me um bocadinho a minha entrada. Essa lesão foi às portas do Mundial? Foi, foi. Tinha esperança de ser chamado? Tinha alguma esperança, porque já tinha sido chamado na altura que estava no Atlético de Madrid. Nesse ano, tinha estado numa pré-convocatória, portanto, tudo isso fazia despertar em mim o sentimento de querer estar na seleção, querer representar a seleção. Lá está, depois nós reajustamos as nossas ambições, há uma lesão em possibilidade de ser chamado, mesmo que essa possibilidade fosse difícil ou não estivesse próxima, a verdade é que eu, não estando capaz, não tinha qualquer tipo de hipótese. E, portanto, mentalizei-me que não haveria possibilidade de ser chamado. Hugo foi internacional pelas camadas jovens, porque chegou a participar no Mundial da Nigéria, acha que esse é um ponto da sua carreira, a seleção lá, acha que está em falta? Eu fui uma vez internacional lá. Sim, sim. Se eu gostava de ter sido mais, claro que sim. Mas, pronto, foi um momento marcante na minha carreira. Com 18 anos, ter sido chamado na altura foi, para mim, uma coisa... Era um sonho, era um sonho, eu acho que é um sonho de qualquer jogador que joga futebol ou outros esportes representar a sua seleção, porque acabam por ser a elite de um país. E, pronto, concretizei, gostava de ter representado mais vezes a seleção, mas também o certo é que, pronto, a minha carreira foi por caminhos que me iam impedindo ou que me iam deixando com menos possibilidades de poder representar a seleção. Temos um novo selecionador nacional, chamou três jogadores nesta convocatória, o Gonçalo Brandão, o Orlando Sá e o Eliseu. O Hugo ainda sonha, fui apresentar a seleção. Ou seja, esses três jogadores fazem-me alimentar o sonho de poder... Exatamente. É possível, ou seja, o certo é que quando nós víamos que o Gonçalo tinha uma base e os jogadores praticamente eram sempre os mesmos a ser convocados, o que também foi positivo para a seleção, fez da seleção uma equipe. O facto do novo treinador dar a possibilidade a mais jogadores de representarem a seleção, certamente vai animar muito mais gente que tem essa perspectiva de poder jogar na seleção. Agora, o certo é que eu ainda não penso, sinceramente, na situação da seleção, porque, sinceramente, eu quero ter boas prestações no Trofense para ajudar a Trofense a manter-se na primeira divisão e depois, em termos pessoais, não tinha, sinceramente, idealizado nada mais do que fazer o máximo número de jogos que pudesse neste ano. Portanto, não está dentro daquilo que eu tinha previsto para este ano, sinceramente. Falou daquela lesão em França, foi o momento mais amargo da carreira? Foi aí que teve de reajustar as expectativas, conforme... Foi, foi, foi. Foi porque, na altura, com 21 anos, tive a minha primeira lesão ao joelho, fui ao Prado. Não foi só o facto da operação. A operação parece-me ter corrido bem. O pior foi depois. Eu voltei muito cedo, em 3 meses e meio já estava a jogar e eu acho que aí, talvez, nos tenhamos precipitado a situação de ter forçado. O certo é que a vontade do jogador é sempre estar disponível. Mas se eu, se calhar, tenho feito as coisas com mais calma, certamente não iria passar pelo que passei, porque eu depois sentia dores em todo o sítio. Era a compensação para proteger os joelhos, já era a outra perna, já... E comecei a ter algumas lesões musculares que me prejudicaram nessa época em concreto. Essa foi uma das lições, vá, assim dizer, que tirou de toda a sua carreira lá fora? É uma das lições, mas eu continuo a repeti-la. Ou seja, eu parece que não aprendi. Eu passei por ela, mas não aprendi, porque eu, muitas vezes, não estando em condições, ou nas melhores condições de poder participar num jogo, continuo a querer fazê-la. E, às vezes, porque, cara, aconteceu-me em Braga, algumas vezes, sentindo que não estava em condições, participei em alguns jogos, mas eu acho que é a vontade de querer jogar. O respeito também, certamente, pelos colegas, sabendo que nós estamos em condições, ou podemos conseguir fazer aqui um jogo e conseguir ajudar. Portanto, passei por essa situação, mas não aprendi a lição, parece-me. Hugo, a uma determinada altura da sua carreira veio para o Futebol Clube do Porto, num ano um pouco complicado para o clube, após a saída do Mourinho. Esperava, nessa altura, relançar a carreira? De certa maneira, sim. Vejamos, eu tinha passado por grandes clubes, Benfica, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, mas não tinha conseguido títulos ainda. Aliás, tinha um título, a Taça de França, com o Paris Saint-Germain, mas, ao fim e ao cabo, eu procurava um campeonato, que é o que dá mais gosto. Imagino que seja o que dá mais gosto, porque ainda não tive a oportunidade de o ganhar. Em todo o caso, o Futebol Clube do Porto tinha ganho a Liga dos Campeões, tinha a possibilidade de jogar a Supertaça Europeia, a Supertaça Nacional Intercontinental, e só nestes três jogos tinha a possibilidade de ganhar três títulos. Portanto, eu vi no Futebol Clube do Porto a possibilidade de conquistar títulos, a estabilidade do clube, pareceu-me notória dos anos que antecederam a este, e, na realidade, quando cheguei ao clube, nos primeiros dias, quando assino, já há treinador novo. Tudo foi um bocadinho diferente daquilo que eu esperava. Em todo o caso, eu sempre assumi que a minha passagem pelo Futebol Clube do Porto e a minha falta de sucesso no Futebol Clube do Porto tem muito a ver comigo e pouco com treinadores ou com o clube, porque eu sinto que, se calhar, na altura, podia estar psicologicamente mal preparada, porque vinha de um ano difícil em França, no qual não tive praticamente lesões, mas tive um conflito muito grande com a direcção, e, portanto, sentia-me, de certa maneira, desprestigiado, sentia-me desanimado e eu precisava de algum tempo, precisava de ter tempo para ganhar ritmo. E no Futebol Clube do Porto não há, no Benfica não há, no Sporting não há, ou se entra e se está bem, ou então somos atropelados por outros jogadores que, sim, vão render... A pressão é, de facto, maior. A pressão é maior, é certo, mas, ao fim e ao cabo, se a pressação, se estivermos bem preparados, eu acho que, com o carácter que eu julgo ter, poderia ter superado essa situação. Em todo o caso, foi o facto de apanhar uma equipa bem preparada, com bons jogadores, e eu não estar ao nível que eu achava que podia estar. Hugo, nono clube, os últimos foram o Braga, o Bolonenses, agora o Trofense, o que é que segue? Quais são as suas expectativas? Não sei, sinceramente, sinceramente. Eu, quando vim, não tinha expectativas nenhumas de futuro, ou seja, idealizei e idealizo a minha vida até Maio. A partir daí, muito sinceramente, não sei, depende da maneira como ocorrer a época, é certo que as coisas me têm corrido bem, que estou animado, que estou feliz pela aposta que fiz, mas, sinceramente, não consigo prever o que é que vou fazer depois de Maio, por não saber exatamente como é que, que perspectivas é que também posso criar noutras pessoas, ou noutros clubes, portanto, não sei. Eu estou um pouco à espera de ver o que é que, o impacto que possa ter na minha época. Então, pela nossa conversa, o Hugo parece-me que está bastante ciente das suas capacidades ainda, o rebaixar das expectativas, mas ainda ambiciona chegar a um grande outra vez? Eu sim, eu ambiciono chegar a um grande. Acha que tem condições para isso? Eu acho que tenho condições para isso. Sinceramente, o que me faltou nos últimos tempos foi, de facto, o aspecto físico, porque não podendo contribuir constantemente para uma equipa não ajuda a que as prestações sejam boas. Eu lembro-me que no Valenenses as coisas não me correram mal, eu estava, até joguei bem, joguei pouco. A mesma história repete-se em Braga. Os jogos que fiz, as coisas correram bem, as prestações eram boas, mas fui inconstante, ou seja, as noções não me permitiram estar mais vezes disponível. E eu acho que o facto de estar mais vezes disponível faz com que eu possa chegar a níveis superiores. Se me perguntam se eu tenho capacidade, se eu acho que tenho capacidade para jogar num grande, eu acho que sim. Se me perguntar se eu acho que ainda vou voltar a jogar num grande em Portugal, já duvido. Já duvido. Eu respondi isto há pouco tempo numa entrevista que eu dei, pelo facto de achar que a forma como já me católogaram em Portugal, onde o jogador acabado, o jogador velho, ir prejudicar a aposta que possa ser feita por parte de um diretor de um clube, ou da direção do clube, em me contratar. Eu acho que será muito mais fácil trazer um jogador de estrangeiro, onde não se tem que justificar a ninguém nada. É um jogador que às vezes as pessoas não conhecem, mas que não se tem que dar a cara por esse jogador. E outra coisa é levar-me a mim, que logo desde o primeiro dia, imagino que deve ser, mas se for, não trazer esse jogador que já está acabado. Pronto, lá está a forma como me católogaram, parece que me prejudica neste fator. Agora se tenho capacidade, eu julgo que sim. Ok. Hugo, muito obrigado pelo tempo. Foi muito bom. Obrigado. Variámos muito nas perguntas e acabei por fazer um resumo da minha carreira. A intenção também era um bocado essa, falar sobre isso. Ok, mas agradeço.